e vamos analisar petro perto que essa semana e pelo que está me mostrando o gráfico aqui vai romper a casa do gigante é tudo que eu preciso para dar meu game é tô em petrie 229 a um preço médio dica de 205 e tá 243 agora bom é papel fez um movimento importante aí eu fiquei com medo na semana passada dia 4 aqui até soltei uma análise lá acho que no meu instagram não lembro é da perda desse suporte de mima 17 tá aqui eu desanimei quando perdeu aqui falei fodeu vai vir aqui embaixo marquei fiz até esse desenho aqui que é antigo não veio é deu a saquinha dessa porrada aqui no dia 5 mas aqui tem duas aqui tem uma resistência forte não tem uma dupla 17 eu tenho mima 144 e 72 é então assim é o papel sentiu voltou na saquinha do negativo aí saiu de uma voltinha aqui no muro e fugiu eu vou considerar que se que esse rompimento aconteceu aqui essa fuga quando vier uma mais uma aqui no eu estou aqui assim ó tá e aí é anotem aí depois que isso aqui o papel romper o 25 reais e romper é isso aqui ó romper uma quendo fechada acima do preço tá esse é o rompimento a botou a cabeça por lá de fora aqui não é romper isso aqui não é romper tá romper quando veio fez uma aqui fez outra que anda aqui em cima aqui esse é o rompimento tá é então depois que romper é o alvo 30 vai embora petro vai embora vai pegar aqui os topos anteriores tá aqui no mínimo eu vou botar aqui ó só consertar aqui é 30 né mas eu fico botando aqui os casas decimais tá aqui ó 29 83 é o atual que esse topo aqui aqui tem outro álbum 27 andou pra caramba isso aqui tá aqui gente 27 83 consertar isso aqui é mais alto ainda o alto tá 27 83 bom então vamos esperar vamos olhar aqui o gráfico de 60 minutos ó gráfico de 60 minutos tava nessa consolidação aqui gigante a ron que que é consolidação consolidação lateralização andar de lado é isso aqui quando você pega de um ponto ao outro faz uma horizontal é uma consolidação tá é é que que eu fiz aqui eu fiz uma uma retração desse movimento deixa eu remover aqui e eu fiz uma retração aqui ó desse movimento aqui e a retração ficou entre 23 e 23 e 75 e 23 e 49 papel perdi a retração subia batia lá em cima voltava ficou nesse zigue-zague aqui é só aqui na sexta-feira deu essa grande porrada aqui aqui que eu acredito que vá que vá render bastante essa porrada é vai tem grande chance de continuar né e vim aqui pro alvo primeiro alvo aqui que é o topo anterior e 24 e 89 aí a gente volta aqui ó 24 e 89 estamos 24 e 37 tá quase aqui no na casa do gigante mas aí porque eu falo 24 e 89 que romper rompendo esse topo aqui é um é um sinal importante de que a gente vai conseguir romper 25 tá então é eu tenho alvo aqui na casa do gigante de 27 e 85 alvo 27 e 85 tá é eu postei uma análise de petra lá no meu no meu rios no instagram pode estar com alguma diferença de alvo né porque eu tava fazendo pelo celular mas o direcional é o mesmo tá vocês podem encontrar ali uma diferença de alvo de alvo mas foram algo de das mimas e aí quando a gente clica no dedo pode dar diferença de casas decimais então tô fazendo essa aqui que é mais longa mais explicativa aquela é mais para o pessoal realmente tem um drops ali rápido do que vai acontecer com o papel então fez aqui um leque bonito 144 ainda não o 305 610 ainda não abriram quer dizer eu tenho mais movimento para fazer o meu santo foi para cima da banda a banda precisa ficar verde para ficar verde essa parte roxa que precisa vir para cima e essa parte aqui lá em nenhum precisa vir para baixo tá então aqui eu acredito que eu ainda 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 vou conseguir da game nesse meu 3 de perto valeu um abraço e aí e aí e aí